Oi pessoal, em 2018 a Constituição Brasileira completa 30 anos e a UFO aproveita para debater o assunto durante a 25ª Jornada Jurídica. O evento acontece ao longo dessa semana e também fala sobre educação e sub-cidadania. E nessa sexta-feira a UFO divulga os resultados da mobilização que fez em todos os campos de Uberlândia para combater o mosquito Aedes aegypti. Começa a 1h30 da tarde no auditório da FAO, a Fundação de Apoio Universitário e termina com o lançamento de livro. Os detalhes dessas duas notícias estão no comunica.ufo.br. Amanhã eu volto.